A Arquidiocese de Fortaleza divulga a programação no dia de Corpus Christi. Evento volta a ter procissão, após dois anos sem a realização por conta da pandemia. Assisto agora em Últimas Notícias A Arquidiocese de Fortaleza terá programação especial no dia Corpus Christi, comemoração religiosa celebrada na próxima quinta-feira, 16. Entre as novidades deste ano, está a procissão, que volta a ser presencial, depois de dois anos sem sua realização por conta da pandemia. Haverá missa no Santuário Arquidiocesano de Adoração, a Igreja de São Benedito. Logo após, a procissão com os fiéis se encaminhará para a Catedral Metropolitana, passando pela Rua Clarindo de Queiroz, Avenidas Tristão Gonçalves, Duque de Caxias, comparada na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Avenida Barão do Rio Branco e Rua Castro e Silva. Também terá missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza nos horários de 9 horas, 11 horas e às 19 horas. Ainda nesse dia, grupos de pessoas nas comunidades se unem para a elaboração e construção dos tradicionais tapetes coloridos, por onde o cortejo do Santíssimo Sacramento passará. Na Arquidiocese de Fortaleza, quase todas as paróquias realizam essa atividade que inclui crianças, jovens, adultos e idosos na véspera da celebração. Corpus Christi é a celebração em que a Igreja Católica comemora a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. A liturgia de Corpus Christi teve início na Bélgica, no século XIII, quando uma freira afirmou ter tido visões de Jesus demonstrando-lhe o desejo que a Eucaristia fosse celebrada com mais vigor pelos fiéis. Assista as notícias do Ceará no G1 em um minuto. Assista as notícias do Ceará no G1 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 no G